A pílula do dia seguinte deve ser utilizada somente em caso de emergência. O medicamento age inibindo a ovulação após a relação desprotegida. Se a paciente usa preservativo, esse preservativo rompeu no ato sexual. Então deve usar a contracepção de emergência com a pílula do dia seguinte. Ou então se essa paciente esqueceu de usar o preservativo nesse dia, no dia fértil. Então ela pode usar e abrir mão desse método, que é um método de exceção e realmente um método de emergência. Ou se falhar, um outro método. Ela esqueceu vários dias o anticoncepcional naquele mês oral que ela usava e ela vai poder usar. Ou se ela usava um DIU e o DIU saiu do lugar e ela descobriu no dia seguinte que o DIU não estava mais no lugar. Que ela pode usar a contracepção de emergência. Ela impede que ocorra a fecundação, tanto inibindo a ovulação, quanto impedindo que o espermatozoide chegue lá. Por alterar a motilidade tubária. Se essas duas etapas dela falharem, ela ainda age alterando a cavidade endometrial, impedindo a anidação. A entrada do embrião na cavidade uterina. O medicamento deve ser tomado tão logo aconteça o coito de risco. Em menos de 12 horas, a pílula do dia seguinte tem 90% de eficácia. Após 72 horas, 60%. A ginecologista explica que o medicamento não é considerado método abortivo. Mas também não pode ser utilizado como método contraceptivo. O método anticoncepcional deve hoje, de preferência, ser o preservativo. Porque além de proteger contra a gestação, ele vai proteger contra doenças sexualmente transmissíveis. Entre elas, o HIV, a AIDS e o HPV, que hoje é muito frequente nas mulheres. Então, ela deve usar um método de barreira, que é o preservativo feminino ou masculino. E muitas vezes associar esse método a outros métodos para ter maior segurança. Como o dispositivo intuterino, que é o DIU, ou o anticoncepcional, oral ou injetável. Ou mesmo o anel vaginal, que também hoje tem adesivo. Então, existem várias opções de métodos anticoncepcionais. Que as mulheres podem optar por um método que melhor se adapte à vida delas. Utilizada corretamente, a pílula do dia seguinte pode evitar a gravidez não planejada. Mas o medicamento, com altas doses de hormônios, causa efeitos colaterais. Dor de cabeça, sensibilidade nos seios, náuseas e vômitos são os sintomas mais comuns. A pílula do dia seguinte deve ser utilizada em casos excepcionais. É importante levar a sério a recomendação da médica. O uso frequente do medicamento pode comprometer o aparelho reprodutor da mulher, dificultando a gravidez desejada.